Onde, filha? Não vai colocar tudo na boca, né? Não vai colocar tudo na boca, né? Não, tudo não! Morde! 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 Comendo maisena! Cadê a palha? Cadê a palha? Já? Tá boa, maisena? Tá boa, tá? Agora o chinelo! E acha bonito ainda, hein, Natália? Olha o que você gostava de comer, filha, quando era pequena, ó! Vai comer uma raçãozinha agora, ó! Olha lá, vai atrás da ração! Olha lá! Pegou! Agora vai encaixar na boca, olha lá! Come mesmo, filha! Êêêê! Toda feliz, olha lá! Olha lá! Pelo amor de... Comeu um pedacinho Aí filhota O que não mata engorda